o almoçado seis que é pescador eu vou mostrar um pouquinho de peixe para você está isso que você está vendo é puro peixe tá olha só para vocês ver eu nunca vi peixe deste jeito nós está num poço aqui que dá uns uns vamos dizer uns 50 60 por 10 aonde seja alcançar olhando olha até lá embaixo naquelas pedras tá tudo desse jeito que você está vendo aqui olha aqui não precisa nem de anzol olha pra vocês até lá em cima daquelas outras pedras lá olha não tem nunca tinha visto peixe desse jeito isso aqui é o tal de juto arana juto arana é isso o nome tá vendo gostou aí ó nós estamos aqui ó é uma correria aqui atrás de de boas esperanças estamos aqui ó ó ó ó ó ó